Conferência de imprensa com o Thiago Monteiro, primeiro finalista de singular gesto para agora depois de 2021. Thiago, um dia com dois encontros, um deles já, né, dizendo assim, dois encontros, condições totalmente diferentes. Satisfeito por ter ultrapassado tudo isso? Sim, sem dúvidas, muito satisfeito, muito feliz de voltar a uma final de Challenger. Acho que as condições foram boas para mim, acabei me adaptando bem à coberta. Já vinha treinando alguns dias na coberta mesmo, né, quando estava tempo bom, porque eram as quadras de treino que tinha mais disponibilidade e me senti bem, feliz com o meu desempenho, feliz com uma forma que eu consegui jogar, de conseguir estar usando bem o saque, de conseguir estar devolvendo bem também, por mais que seja a quadra coberta, a quadra coberta aqui tem uma qualidade muito boa, não fica tão rápido, né, fica um jogo melhor pelo fato de não ter vento, mas as quadras estão em boas condições, o que é ser bem parecidas com a de fora. Então, isso foi ótimo e, sem dúvida, estar na final desse incrível torneio é legal, bem bom. São as seis breakpoints hoje, foram alguns elementos importantes, nomeadamente ali no início do segundo sete, visto com o Gastão, claro. Qual foi a chave aí nesses momentos mais importantes? É, manter, se manter tranquilos, manter competido bem nesses pontos, né, nos momentos chaves do jogo, jogar com coragem, acho que salvei dois ou três breakpoints com bons winners de direita, né, sacando bem, aproveitando bem a primeira bola. O Gastão é um cara que é muito perigoso, vem jogando muito bem, é novo, né, já tá quase no top 100 e eu sabia que ele tinha que estar bem atento, principalmente, né, as deixadinhas que ele gosta de dar, as variações de jogo que ele faz e acho que, porque me adaptei bem, acho que me senti bem em quadra, né, não só no último jogo contra o Arnavold, que também jogou muito bem, né, desde ontem e hoje também, mas o segundo jogo foi excelente pra mim e agora é tentar descansar bem, tá bem recuperado e solto pra jogar amanhã numa durante final. Apesar desse caso de ter ajudado lá em um indoor, surpreendeu da forma como te exiliste, quer não, quer não, quer não te encontro? Não, na verdade, não, vinha me sentido bem, vinha ganhando confiança ao longo da semana, por mais que foram condições um pouco diferentes, mas como eu falei, a quadra tá bem parecida, então acaba que você sente a bola da mesma forma, a única coisa, às vezes, não tem, né, a condição do vento, a bola, às vezes, não fica tão grande como fora, mas de sensação foi bem parecido, né, como fui avançando boas rodadas, vinha jogando bem, ontem um jogo bem complicado no início, depois comecei a me sentir melhor, aí choveu, teve a paralisação da chuva, mas já vinha preparado e tinha claro o que eu tinha que fazer pra começar bem o dia hoje e esse jogo, consequentemente, me deu confiança pro segundo jogo, inclusive foram dois canhotos, né, dois jogadores que, que canhotos ao mesmo tempo, então, foi algo que me, que me ajudou. Qual é que foi a importância de ontem, mesmo mesmo antes da chuva, conseguir salvar a planta do break e segurar o serviço pra fazer o 2G? Sim, na verdade, começou a chover um pouquinho ali, eu meio que perguntei se a gente ia parar já ou não, porque eu salvei o break point, ficou 40 iguais, 1x0 e acabou que deu pra terminar o game, logo quando acabou o game começou a chover muito, mas foi fundamental ganhar esse game, o jogo vinha bem equilibrado, vinha muito duro, depois foi ficando bem pesado as condições porque, né, começou a chover um pouco, mas acabei salvando um break com um ace e depois joguei dois bons pontos e começar o dia com essa vantagem já põe uma pressão a mais no meu adversário, que teve que arriscar um pouco mais hoje no início, acabou falhando um pouco mais do que ontem, então isso já me deu uma boa condição pra começar mais solto e seguir na linha que eu estava ontem. Os canhotes, por não, não têm uma base de espinar bolas para a esquerda dos adversários, como que são destas, mas te soltando dois canhotes, tiveste que fazer aí algum ajuste para não jogar para a direita? É, sim, no mais um primeiro jogo, no segundo, com Gaston, eu sinto que ele tem uma esquerda mais firme com a direita, a direita, claro, ele tenta fazer mais, mas se a gente ficava cruzado com a minha direita, eu tinha uma vantagem nesse quesito, contra o Arnabold já foi mais complicado, porque ele tinha uma boa bola rápida, angulada e acabava me abrindo a quadra e ganhava a quadra ele, então tive que fazer alguns ajustes também, tentando mexer um pouco mais pela esquerda dele, tentando pegar mais de invertida e depois mudando bem as direções, por outro lado, para deixar ele sempre em movimento, mas são ajustes táticos do momento do jogo mesmo, eu sei a forma que eu tenho que jogar de uma maneira geral, buscar estar sempre mais adesivo, buscar eu tendo a iniciativa e estando bem tenso, então consegui me impor muito bem nos dois jogos dessa forma. O Gaston ontem já estava nas meias finais, você disse que vai estar a ganhar por 2-0, portanto ele hoje estaria mais fresco para o Arnabold, isso atrapalhou, tu pensaste nisso no jogo com o Arnabold ou não conseguiste deixar esses pensamentos do lado? Não, não consegui ficar tranquilo, na verdade, tinha que passar o primeiro jogo ainda para ter o Gaston depois, eu não sabia, eu não vejo a chave, então não sabia exatamente quem que eu iria jogar, mas eu sabia que tinha 2 que já tinham se adiantado, que foi o Gaston e o Milojevic, e eu sabia que o Taro era o cabeça 2, então eu podia jogar com qualquer um dos dois, mas não pensei nisso e felizmente consegui terminar de uma forma rápida o meu primeiro jogo, foi como se fosse um aquecimento mais intenso e estava bem preparado para o segundo jogo, por mais que eu tivesse jogado dois jogos, eu me sinto bem fisicamente, já venho o ano todo aí fazendo jogos de 5-7, ou várias semanas seguidas, então não é algo que me preocupou. Mas então, só quando acabaste com o jogo com o Arnabold e é que o São Médico esteja jogando com o Gaston? Sim, sim, sim. E como é que tu faz isso aí? Por exemplo, ontem antes que acabaste com o Lula e falam sobre o Arnabold e não falam sobre o Gaston? Eu não falei, eu não sabia nem quem era o seu segundo jogo. Tem muito tempo para falar do Gaston? Teve pouco, ganhei o jogo, a gente ouvia a chave, ele já sabia no caso, então ele já comentou um pouco comigo, a gente conversou um pouco sobre o jogo, eu já tinha visto o Gaston jogando algumas vezes também, então a gente baseou mais dessa forma, porque eu acho que se a gente tivesse conversado um dia antes do jogo, de ainda ter que jogar com o Arnabold, por mais que tinha na vantagem e depois falar do Gaston, as informações iam se mesclar ali e às vezes eu ia estar jogando um jogo pensando no outro, então eu queria estar só focado no presente e acho que eu rendi melhor dessa forma. Estás no final então, Milojevic, agora o Santos é esquerdo, o que é que me assiste antes? Qual o jogo que me assiste melhor ao Milojevic, que é a ministra mais tempo, mas o que é que me assiste antes, o que é que esperas que seja um ou seja outro? O Milojevic acho que vem de alguns títulos, acho que ele ganhou recentemente um challenge ou dois, é um jogador muito consistente, teve alguns jogos duros aqui, mas sei que ele é um jogador realmente muito regular, e o esquerdo na verdade é um jogador novo, espanhol, o Rubem conhece muito bem ele, eu vi um pouco o jogo dele com o Taro, sei que ele bate muito forte, a direita é muito boa, é um cara extremamente físico, então realmente o Milojevic acredito que tenha um favoritismo, mas acho que os dois vêm jogando bem, vou tentar assistir um pouco do jogo e depois analisar com o Rubem para planejar a forma de jogar amanhã. Na verdade, feliz, muito feliz, conseguindo concluir os objetivos que eu estava almejando nessa gira de challenges que vim jogando, acabei não tendo bons resultados nas duas semanas anteriores, mas aqui vim aqui, já me senti bem desde o primeiro dia, acho que estar jogando em Portugal, falando a sua língua, por mais que tenha sotaques diferentes, mas tem muitos brasileiros aqui também, me senti muito bem no hotel, no centrinho da cidade, na verdade eu tornei-o muito cômodo, estou muito contente de estar jogando aqui, muito contente de realmente ter seguido até a final, e significa bastante para mim, já me dá mais confiança, já me deixa mais tranquilo também de saber que estou no caminho certo nessa retomada de buscar uma boa sequência de jogos e terminar bem o ano. Esta é a 3ª edição do torneio, na 1ª H&P de Sousa, português, na 2ª João Domingos, português. Nesta, tu não és português, mas lá está, falas português. És claramente o favorito das pessoas que estão nas bancadas a apoiar-te, podes estar tudo aqui apontado para mais uma festa em português. Tem sentido o carinho das pessoas? Sim, 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 venho sentindo sim, até mesmo dos passabolas, de algumas pessoas do staff, da organização, então isso é bem legal, me dá mais motivação, me dá realmente uma boa energia para jogar. Teve alguns brasileiros também durante a semana, então vamos ver se amanhã o tempo ajuda, a gente possa jogar na quadra central e quem sabe aí até conseguir ter muito mais gente para assistir, estar torcendo por mim, então fico feliz por isso e uma boa curiosidade. Os dois portugueses ganharam os dois anos, espero pelo menos manter a tradição do discurso sem português. Obrigado. Obrigado.